Gente, vou fazer um vídeo aqui, mostrar para vocês esse pé de goiaba, como ele está, cheio de goiaba, bastante goiabinha nova e o pé é enorme, olha o tamanho desse pé de goiaba, ele é enorme. Tem bastante goiaba, bastante goiabinha nova, vou mostrar aqui para vocês. Mais goiaba, as gaias baixinhas, bem baixinhas as gaias. Tem bastante goiabinha nova. Não sei se vai dar para ver, porque está muito ensolarado aqui, o tempo está de chuva, então está muito cheio de goiaba. Está lindo esse pé, maravilhoso mesmo. Aqui também tem pé de palma, que serve para alimentar os animais. Palma, também tem aqui. Fica no mesmo local do pé de Siriguelo, olha ele ali. Espero que vocês gostem desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal. E tudo de bom para vocês, que Deus venha abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.